Hoje é um dia Tão especial pra você Que não dá pra esquecer Em vez de comemorar Eu queria te agradecer Por tudo que me fez Você me viu nascer, crescer e andar E a cada passo meu cuidava de mim Me ensinou tudo o que eu sei E muito mais E agora é hora de dizer O que aprendi Me ama O que passou por mim Ninguém vai passar Me ama Eu sei o que sofreu por mim Sem reclamar Você daria a vida por mim Só pra me defender Faria qualquer coisa por mim Sem se arrepender Esse é o dom de amar Que Deus te deu Me ama Valeu pela honra e minha atenção Me ama Valeu do fundo do meu coração Pra você O seu maior presente Fui eu Então saiba que pra mim Nós somos iguais Pois você é o melhor Dos presentes que Deus me deu Mãe Eu te amo Demais Você me viu nascer, crescer e andar E a cada passo meu cuidava de mim Me ensinou tudo o que eu sei E muito mais E agora é hora de dizer O que aprendi Me ama O que passou por mim Ninguém vai passar Me ama Eu sei o que sofreu por mim Sem reclamar Você daria a vida por mim Só pra me defender Daria qualquer coisa por mim Sem se arrepender Esse é o dom de amar Que Deus te deu Me ama Valeu pelo carinho e a atenção Me ama Valeu do fundo do meu coração Pra você O seu maior presente Foi eu Então saiba que pra mim Nós somos iguais Pois você é o melhor Dos presentes que Deus me deu Mãe, eu te amo Mãe, eu te amo demais Mãe, eu te amo demais Deus te amo Mãe, eu te amo Mãe, eu te amo Mãe, eu te amo Obrigado.